Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Oscar do Geek Antenado. Isso mesmo, essa daqui é a lista com os produtos que nós mais indicamos durante o ano de 2022. Bora conferir? E aí, Antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony, trazendo pra vocês mais um vídeo. E eu sei que você estava esperando essa lista com os melhores produtos. E sim, dessa vez nós fizemos diferente, separamos aqueles que nós mais indicamos. Sempre que vocês nos perguntam, Rony, eu quero um celular até X valor, quero um fone de ouvido até tal valor. Qual era o produto que nós indicávamos? A gente tem os nossos preferidos por vários motivos. E todos esses produtos que eu vou mostrar aqui, nós já testamos, tem vídeos no canal. Então você pode saber mais sobre eles, se eu for meio sucinto aqui, tá? Então fica de olho. E se você achar esse vídeo interessante, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora pra lista, porque ela vai ser grande. Tem várias categorias aqui. Na categoria de fones de ouvido, nós temos vários produtos. E aí nós separamos por faixa de preço. Por quê? Quando alguém perguntava, eu quero um fone até 100 reais. A primeira opção que vinha na nossa cabeça era o Redmi Buds Lite. Ou como era chamado quando nós pegamos ele, Redmi Buds Youth Edition. Um fone pequeno, muito confortável na orelha, que mostrou que tem um bom microfone e um bom som. Tudo isso custando menos de 100 reais, o que é um ponto fortíssimo. E é óbvio, todos os links desses produtos estão aqui na descrição, caso você queira comprar algum deles. Caso você não tenha sido das pessoas que comprou durante o ano, você pode comprar agora. Um outro fone que nós recomendamos muito durante 2022 foi o Redmi AirDots 3. Sim, ele conta com boa bateria, teve uma melhoria em relação à geração anterior. Já vem com chip de áudio da Qualcomm e tem um som muito bom. Foi uma coisa que surpreendeu bastante nós aqui. E também conta com o APTX. Então nesse ponto ele se destacou, ele chamava muito a nossa atenção e obviamente aliado a um preço muito baixo. Geralmente as nossas opções aqui de indicação são focadas no custo-benefício. Aí quando saiu o Basel Bowie M2, nós passamos a indicar ele. Por quê? Além de ter boa bateria, um bom som, tem aplicativo para personalizar, ele também tem o famoso cancelamento ativo de ruídos. Então ele entra nessa lista aí como um dos fones que nós recomendamos muito, né? Nesse top aí, principalmente nessa faixa de preço de fone bom, bonito, barato e completo. Mas nem só de importação vive o Geek antenado, né? E muitas vezes vocês perguntaram aí qual era um bom fone, um fone caprichado. Aquele fone bom de verdade para se comprar aqui no Brasil. E a nossa indicação foi muitas e muitas vezes o Galaxy Buds 2, que é um fone que já tem cancelamento ativo de ruídos, boa bateria, um bom som. E para quem já utiliza dispositivos da Samsung, tem uns recursos extras. E isso faz muita diferença. Sem contar que na Black Friday ele saiu por volta de R$270. Era disparado a melhor opção para se comprar aqui no Brasil. E às vezes a melhor opção mesmo comparado aos de lá de fora. Mas se teve um fone que nós indicamos que gostamos muito de tudo que ouvimos nele, foi o One More Evo. E ele encerra essa lista de fones de ouvido como um dos mais queridos justamente por isso, pela qualidade sonora. É óbvio que ele também tem cancelamento ativo de ruídos, boa bateria, aplicativo, socado de coisa para você configurar. Mas o que chamou muita atenção foi o recurso dele ter o LDAC, que é um codec de áudio que entrega uma experiência bem legal. E ele é do caramba. O som dele é um negócio fino de se ouvir, rapaziada. Já que estamos falando aqui da parte sonora, vamos de caixa de som. E nesse ponto aqui teve alguns comparativos que nós fizemos durante o ano para mostrar para vocês as melhores opções. E aqui nós temos duas opções. A primeira delas é a Anker Motion Boom. E a segunda delas é a Mifa Wildbox. Essas duas caixas são concorrentes uma da outra e nós indicamos muito elas durante o ano. E quando nós fizemos o comparativo entre essas duas, eu preferi a Anker muito por causa do preço. Mas já teve vários momentos onde a Mifa estava com preço bem mais baixo. E essas caixas foram justamente as mais indicadas, porque elas oscilaram bastante o preço durante o ano. E uma estava mais barata, a outra estava mais barata, enfim. A nossa recomendação sempre foi, entre essas duas, compre a que estiver mais barata que você vai se dar super bem. Não vai reclamar de nenhuma delas, tenho certeza. Bora agora para a categoria de Smartwatches e Smartbands, rapaziada. Aqui muita gente pergunta, Rond, eu quero comprar um negócio para monitorar a minha atividade física sem gastar muito. A nossa maior indicação é sempre a Mi Band. A Mi Band 7 esse ano está bem acertada. Não tem grandes diferenças em relação à Mi Band 6, mas é uma pulseira inteligente que traz bastante recursos, com uma boa tela, com ótima bateria, e que você tem uma experiência muito legal. Óbvio que eu recomendo sempre que você pegue a versão global dessa pulseira, e ela agrada muito por ser um negócio mais fino, não fica incomodando tanto no braço, né? Para quem não quer o relógio por achar que é um trambolhão. E o bom das pulseiras da Xiaomi é que elas têm uma vida útil muito grande. Nós aqui mesmo conhecemos pessoas que estão utilizando a Mi Band 2 ainda. Só para vocês terem uma noção da vida útil, porque essa já tem uns 5 anos, né? Mas muita gente me perguntava, principalmente lá no nosso Instagram, se você não está seguindo, segue aí, porque todo dia eu estou por lá respondendo perguntas. Qual é o melhor Smartwatch para me importar que tenha GPS? E a minha resposta era sempre a mesma. Redmi Watch 2 Lite. Esse foi um Smartwatch que a Xiaomi acertou demais, porque nós temos aqui um aplicativo muito bom que faz toda a diferença no uso do relógio, tem GPS, tem boa proteção contra a água, que ele conta com 5 ATM, e monitora um monte de atividade física, monitora ciclo menstrual feminino, e tem o bendito GPS. Para você que vai praticar atividade física, isso pode fazer muita diferença, porque além de dar dados mais precisos, ele também te mostra ali a rota por onde você caminhou, correu, enfim, ele te mostra tudo isso. O outro relógio aqui, que muita gente perguntou, falou, Rond, eu quero um relógio top, aquele completão, para mim fazer pagamento por aproximação com memória interna e escambau. Galaxy Watch 4. É disparado a melhor opção para se comprar hoje em dia. Ah, Rond, mas vocês testaram muito os TicWatch, são boas opções? São ótimas opções. O detalhe é, Galaxy Watch 4 caiu bastante o preço aqui no Brasil, e você já encontra ele no Brasil, com garantia, e por isso é uma opção sensacional. E o detalhe importante aqui sobre o Galaxy Watch 4, que ele é o smartwatch top de linha da Samsung, ele concorre com o Apple Watch Series 7. Então, você está entendendo o quanto ele é bom? Ele é um top de linha, não é focado em custo-benefício, mas caiu bastante o preço aqui no Brasil, o que deixa ele com um ótimo custo-benefício. Na casa, dos mil reais, com um relógio que tem tudo que ele tem, pô, tem review no canal, confere aí, hein? Agora nós entramos aqui na categoria dos tablets. Muita gente quer um tablet bom para trabalhar, para estudar, mas não quer gastar aquela fortuna no iPad, ou num top de linha da Samsung, por exemplo. E aí, muita gente chegava para lá e falava, Rond, quero gastar até uns mil reais. O Redmi Pad apareceu aí mais perto do final do ano, mas passamos a recomendar muito ele, justamente por ele bater nessa faixa de preço. 900, 900 e poucos reais, sempre menos de mil reais. E é um tablet que entrega uma experiência muito boa, com um sistema muito legal e com um processador bem forte. Para quem quer trabalhar, estudar ou consumir conteúdo, o Redmi Pad é uma opção sensacional e certamente foi um dos que nós mais indicamos. O outro tablet que nós indicamos muito também foi o Lenovo P11 Pro 2021. Tem que tomar cuidado com esses Lenovo, porque eles têm um monte de nome parecido, com anos diferente, que muda as configurações. Mas esse que nós indicamos muito, ele já é mais top. Ele conta com o Snapdragon 870, que é muito potente. Ele também tem tela 2K, ele tem vários recursos interessantes. Então, é um tablet muito mais acertado, muito mais potente para você que vai querer trabalhar de forma mais exigente, vai desenhar, ele já tem suporte à caneta. Então, isso tudo conta, tá? O Redmi Pad não tem suporte a uma caneta específica, enquanto o Lenovo tem. Então, é óbvio que tem diferença de valor. E por isso, o Lenovo passou a ser uma das opções mais recomendadas. Mas bora falar também dos smartphones. Sim, rapaziada, não pode ter um Oscar aqui do Geek Antenado sem falar de Galaxy S20 FE. Esse certamente é o aparelho que nós mais recomendamos aqui, principalmente pelo seu preço. Ele é um smartphone de gerações passadas, obviamente, mas que ainda dá aquele caldo. A minha esposa utiliza um Galaxy S20 FE, está curtindo muito, ele continua muito bom. E nós temos aqui um conjunto bem acertado, tá? E isso conta demais. E por isso, a gente recomenda tanto esse aparelho. Principalmente por causa do seu processador, que é o Snapdragon 865, mas que dá conta de fazer tudo tranquilamente. Mas vocês são bem ecléticos e tem perguntas de todo tipo. E uma outra que a gente recebeu bastante é qual o melhor smartphone gamer para me importar, Rond? Qual que é a melhor opção? Poco F4 GT foi a nossa resposta na maioria dos casos. Por quê? Entrega um custo-benefício absurdo. Hoje, sem promoção nenhuma, a gente está encontrando ele por R$ 2.000. No celular que tem o Snapdragon 8 geração 1, que é um dos mais tops do mercado. Bastante memória RAM, né? A versão com menos é com 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno. Boa tela, que é uma tela AMOLED E4, sensacional. As câmeras também não ficam para trás, mas ele tem aqueles gatilhos que te dá uma sensação de jogatina muito boa. Você consegue jogar de uma forma bem legal nele. Não tem como você não se divertir com esse aparelho. E para quem pensa que o celular gamer não tem uma câmera boa, ele já tem uma câmera bem interessante de forma nativa e tem Gcam para ele que salva, dá aquela melhorada legal e deixa ele num patamar acima dos concorrentes aí. Mas agora nós chegamos num ponto aqui onde eu indiquei muito um aparelho e agora chegou o irmão dele e tomou o lugar. Deixa eu explicar para ti. Nós indicamos muito o Realme GT 2 Pro por todo o seu conjunto, obviamente. O sistema da Realme é muito bom, o carregamento, a tela é absurda de boa. Nós tínhamos um aparelho acertadíssimo, principalmente por causa das câmeras e o sensor que ele utiliza, que é o IMX 766. E esse aparelho sempre foi uma ótima indicação justamente por isso. Só que apareceu aí no mercado o Bunny Plus 10T ou Ace Pro e ele conta com praticamente os mesmos recursos, a câmera, o sensor principal é o mesmo, só que com o carregamento mais rápido e com a versão do processador mais atual. Então ele passa a ser um dos mais indicados a partir de agora. O 10T, o Rafa acabou de fazer vídeo sobre ele e é um aparelho, uma maravilha. Mas como eu disse, vocês são bem ecléticos, né? Tem gente que pergunta aí de celular de 500 pila, mas também tem uma galera que fala, ó, tem dinheiro infinito aí. E para quem pedia aquele celular assim, ó, topzera, o mais completo do mercado, a nossa indicação, era uma só. Galaxy S22 Ultra. Por quê? Eu acho que ele é o aparelho mais completo do mercado. Tem caneta, tela absurda, todas as câmeras são absurdas de boa, filme em 4K em todas as câmeras, isso faz bastante diferença para muita gente. E, óbvio, pode não fazer diferença, mas se você quer comprar um celular top, ele precisa ter isso. E, cara, é um aparelho completo. Não tem que eu ficar falando aqui que eu vou fazer outro review do aparelho e aí já tem no review no canal, tá? É um aparelho completão, tá? Quando eu me pergunto, Rond, quero comprar o top de linha do momento, S22 Ultra. Ah, Rond, mas tu usa o iPhone, bicho? iPhone, eu só recomendo para quem vai trabalhar com ele, criar conteúdo com ele, aí sim, iPhone é a ferramenta de trabalho. O Android, meu querido, é um aparelho top sem te arrancar todos os rins que você tem, sacou? Eu utilizo o iPhone porque eu estou todo dia lá no Instagram respondendo perguntas e eu acho muito bom para isso. Ele é mais fluido, ele capta melhor a imagem, isso é bom. Mas o Android peca nesse ponto e é mais por isso, você entendeu? iPhone é para quem cria conteúdo, S22 Ultra para todo o resto. E aqui no canal nós também falamos sobre computadores. Sim, se você não viu essa playlist, dá uma olhada porque tem vários reviews bem interessantes de mini PC que você não precisa gastar uma fortuna. E teve um que nós fizemos que na época estava mil reais e agora ele está por 700 pila. Na época de promoção na China ele estava por 600 e poucos reais, que é o Beelink Mini S que já vem com 8 GB de RAM e 128 GB de SSD com processador N5095. É um processador bem forte para tarefas básicas. Obviamente ele não é para jogar, mesmo ele conseguindo rodar o League of Legends a 60 FPS e alguns outros jogos ali na casa dos 30 FPS. Mas esse é aquele computadorzinho para você colocar ali na sua sala, para você acessar planilhas do Excel, trabalhar com ele de modo geral, estudar sem gastar uma fortuna. E se quiser, também dá para jogar um pouquinho. Ou você instala ali o xCloud e consegue jogar toda a biblioteca do xCloud tranquilamente nele. Ou um outro exemplo que você pode utilizar ele é como o Jefferson utiliza, que utiliza lá na frente do caixa, aquele computador para a empresa. Uma ótima opção. Ainda mais nesse preço que ele está agora. Mano, ele está custando 700 pila. e certamente é um dos mais indicados. E já teve um colega meu que pegou esses computadores para vender para clientes. Trabalha com suporte e vende para clientes que precisam de um computadorzinho sem gastar uma fortuna. Um outro mini PC que nós recomendamos muito por aqui foi o Shoei Larkbox X, que é um mini PC já com Ryzen. Ele consegue entregar um desempenho bem superior a esse outro que eu mostrei, até porque o preço também é superior. Mas aí você já tem um computador capaz de editar vídeos em 4K, editar fotos no Photoshop tranquilamente, rodar jogos numa qualidade gráfica mais alta, numa taxa de FPS mais alta. E ele entrega tudo isso. Uma experiência muito boa. Para você comprar ele, eu recomendo que você compre no site da Shoei que tem um preço mais interessante do que o próprio AliExpress. Olha que curioso isso aqui, né? Tem o link aí na descrição caso você queira conferir. Mas caso você queira montar o seu PC, nós também mostramos aqui durante o ano várias opções de kit, placa-mãe, memória RAM e processador para se comprar do AliExpress. Inclusive, uma das nossas indicações é o kit que o Rafa comprou, que é com o Xeon, o famoso Xeon, aquele processador fortão que tem recurso pra caramba. E assim, esse kit que o Rafa comprou, tem vídeo aqui no canal para você conferir mais detalhes, ele tem suporte a qualquer placa de vídeo do mercado aí. Você pode montar o seu kit para ter um PC gamer sem gastar uma fortuna, viu? E também tem um kit aqui do Ryzen que nós vimos principalmente durante as lives de Black Friday, de 11 do 11. Cara, é muito, muito bom. Eu fiquei muito tentado na época a pegar porque era um processador muito mais forte do que o meu, que era com o Ryzen 5700X e uma placa-mãe de marca renomada. Cara, realmente muito interessante. Nós indicamos muito a compra dele. Obviamente, se nós indicamos aqui para você montar um mini PC, indicamos também SSDs baratos. E aí, se você vai comprar um SSD SATA ou um SSD NVMe, que é o mais recomendado para essas placas tops, né? Que já tenha suporte a isso, nós recomendamos da marca Kingspec. Já testamos de outras marcas aqui também e foram marcas boas que até agora não nos incomodaram, como foi o caso da Golden Fear, da Hansta e várias outras. Mas da Kingspec, é que nós tivemos mais experiência, testamos mais modelos e achamos muito bom. Então, tem aqui na descrição tanto para NVMe quanto o SSD SATA. Você tem aquele notebook velho dando aquelas engasgadas, você trocar o SSD, você já dá uma sobrevida para ele. Isso faz muita diferença, viu? Se você não tem ainda, precisa. Mas bora completar esse kit aí, né? Se você montou um PC, também recomendamos aqui durante o ano um teclado. e um dos que eu gostei bastante de usar e recomendar aqui foi o Blitzwolf KB0. É um teclado 60% que funciona via cabo ou via Bluetooth, isso conta demais. Tem aquele RGB para dar aquele grau, vários switches para você escolher ali, ou entre o mais barulhento, menos barulhento, fica aí a seu critério. Mas o ponto forte dele é o preço, que bateu aí R$200 durante o ano. Agora está R$260, mas a gente sempre consegue um cupomzinho. E é uma opção muito boa, viu? E para completar esse kit gamer aí, nossa recomendação de headset. Esse aqui eu confesso que nós não testamos muitas opções durante o ano, mas esse cara valeu muito a pena o teste, que é o Fifine H6. É Ampli Game H6, tá? E é um headset muito bom. Tem áudio 7.1 virtual, tem ali a plaquinha para você controlar o volume durante a sua jogatina e o microfone dele é destacável e tem um bom microfone, viu? Rapaziada, tudo isso que eu estou indicando para vocês, nós já fizemos review aqui no canal. Então dá uma conferida. Mas calma aí que essa lista não acabou. Bora agora falar dos projetores. Nessa parte temos duas indicações, dois que nós indicamos pra caramba. O primeiro é focado no custo-benefício, mas sem perder qualidade. O Lenovo L5 é um projetor Full HD com sistema Android e que entrega uma qualidade muito boa. Tanto que já tem uns quatro meses que esse projetor está trabalhando lá na cervejaria do Jeff, tá? Caso você seja aqui de Joinville e região, vale dar uma passada na Horizon Tap House. Inclusive gravamos o comparativo de projetor lá na Horizon. Então confira, conheça a Horizon que vale a pena, viu? Rapaziada, esse projetor está trabalhando umas 7, 8 horas por dia. Todo dia até agora apresentou zero problemas e é um projetor que entrega uma qualidade muito boa, por isso recomendamos muito. Agora, pra quem quer aquele negócio assim, outro nível, outro patamar, a nossa indicação sempre foi o iMax Go Advanced, que é um projetor a laser, Full HD, mas que suporta resolução 4K, com um bom sistema, instala aplicativo nele. É sensacional. É caro? É caro. Nas promoções ele bateu aí R$2.500, R$2.600, e era um preço maravilhoso por tudo que ele entregava, porque a qualidade de imagem desse projetor deixou a gente de boca aberta. Agora nós vamos entrar aqui numa parte de câmeras, rapaziada. Esse daqui não foi tão recomendado assim, mas foram aquisições que nos alegraram muito e que vocês verão daqui pra frente, tá? Que são as câmeras que nós estamos utilizando. Essa daqui que está gravando essa imagem aqui é a Sony A7C. Uma câmera absurda de boa, é uma full frame da Sony e é custo-benefício, digamos assim. Eu falo custo-benefício porque ela custa R$8.000, só a câmera, fora a lente. Então, é uma câmera excelente. Então, quando vocês veem as nossas imagens, aí você já sabe agora de qual que é. E o Rafa está utilizando a Sony ZV-E10, que é outra maravilha, só que já é uma câmera focada no custo-benefício e é sensacional. Então, se você me perguntar hoje que câmera que eu recomendaria ou que câmera que nós utilizamos, está aí a resposta. E uma câmera que nós indicamos muito aqui também durante o ano foi a GoPro Hero 9, né? É a câmera de ação mais conhecida aí do mercado e a Hero 9 estava sempre com um preço excelente no AliExpress, o que fazia a gente recomendar a ela muitas e muitas vezes. E já teve vídeo aqui no canal. Eu falei que teve vídeo de todos esses itens aí, é por isso que eles são os mais indicados. Se você chegou até essa parte do vídeo aqui, eu quero te dizer uma coisa. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por você assistir esse vídeo até o final, porque ele ficou gigantesco, mas muito obrigado também por você assistir os vídeos do canal, compartilhar, deixar o like. Não deixou não? Ah, então deixa nesse vídeo aí que ainda dá tempo, né? Mas eu quero saber de você aí agora. É o teu momento de comentar. Qual desses itens que nós listamos aqui que você comprou por indicação nossa? Ou foi outro produto que não apareceu nessa lista aí? Comenta aqui que eu quero saber, hein? Rapaziada, se você curtiu, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um feliz 2023 pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!